Tá pensando que ele te esqueceu Tá pensando que o pintor da obra não vai terminar O quadro da tua história Mas tudo que ele começou ele termina Ele não só faz bem, é que ele capricha Tá terminando a grande obra Do quadro que mostra a tua história Ele vai terminar Deus tá caprichando nos detalhes Tá pintando com todo cuidado Pra fazer da tua história Um lindo quadro Ele vai terminar A pintura já tá quase pronta Mas quando terminar vai ser pra honrar O pintor da obra que capricha Tá pensando que ele te esqueceu Tá pensando que o pintor da obra não vai terminar O quadro da tua história Mas tudo que ele começou ele termina Ele não só faz bem, ele não só faz bem, é que ele capricha Tá terminando a grande obra Do quadro da tua história Do pintor da obra que capricha Do pintor da obra que capricha Do pintor da obra que capricha Ele vai terminar Deus tá capricha Deus tá capricha Deus tá caprichando nos detalhes Tá pintando com todo cuidado Pra fazer da tua história Pra fazer da tua história Do pintor da obra que capricha 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 Do pintor da obra que capricha